Batalha de youtubers, batalha com o somano, com o somano, com o somano, versus... Rui, ouça, ouça! Mas ainda fui batalhar contigo, só que não vai dar, pode até tentar, mas é muito ruim. Hoje eu não é minha tia, nem na cozinha, como nas vizinhas, só não vai virar. Eu tô sozinha, vou com uma mozinha, se tiver esse lugar, que oferece o meu chão. Não vai virar, mas lá não vai virar, mas lá não vai virar. Esse é um cuza vir numa batalha, olha só como tá surdente, esse daqui é ele depois. Não vai virar, mas eu prefiro a Nancy, tu não ganharia a time nem se fosse MC, porque não é rapido, não convence. Vamos pro RPG, porque na batalha eu já venci, para e pense, e tente responder, ou melhor, chama 11 pra vir defender você. Ou até o Hellfire, do mesmo jeito cê perde, porque seu único poder é ser um super nerd. Na batalha já tá ganhando, você já virou piada, e se vir feitar, meu pai te dá uma barrigada. Pra boca, pro dentismo, pra caral, leastante, setista, pra barba, a mac dele, pro canal. Não vai surfarar, já paro de melhorar, essa márima com SUS, ou dá para hoje m sobrá, o seu canal, seu potencial. Nada é legal de contar conteúdo, quando vê o que assiste, eu vou conquistar, da minha dedi, a de DJ seu canal, vai pra quê? Não pega tudo em Richtung! O que é isso? Essa é a notar amanhã, realmente tu rimando é uma coisa estranha, toma! Tô de volta, mano, ainda bem! Essa batalha teve a participação especial dos tumbadores originais da série Stranger Things. Deixei aqui embaixo na descrição o Instagram de cada um deles. Segue lá, mano! E não vai embora antes de clicar aqui na tela e assistir essa outra batalha. Tá muito louco, mano! Até daqui a pouco!